Para começar o programa agora sério, a Polícia Militar e o pessoal da P2 realizou uma operação hoje na cidade de Cambé e um cidadão foi preso lá com arma, munições e até com a caminhonete clonada. Placas, chassi, vidros, adesivos destrutivos, além de todos os outros itens que identificam o veículo, foram adulterados. A caminhonete foi encontrada nesta casa na rua Paranauá, no centro de Cambé. Houve a denúncia informando que esse veículo seria clonado, que seria um dublê de um outro veículo. Ao que passamos mesmo, antes de deslocar a residência, passamos a proceder de diligências até sendo contribuído para isso pela Polícia Militar de São Paulo, que localizou no endereço onde constaria a placa, onde constaria o verdadeiro proprietário do veículo, o veículo original, o veículo com as placas, com toda a documentação em dia, em nome da proprietária, ao que evidenciou que o veículo que se encontrava aqui em Cambé realmente era um dublê daquele, que era um plano daquele. Chegamos à residência, solicitamos ao morador que franqueasse a nossa entrada, de início de ser negócio, de início não quis nos atender, o que tivemos, infelizmente, tirar o portão do local, tentando diminuir, claro, os danos à propriedade. E verificamos que realmente o veículo tinha, quando aberto, foi verificado que ele realmente tinha vários sinais de alteração, até o chassis dele era, obviamente, emendado. Foi colocada uma outra placa com outra numeração, com a numeração do chassi clonado em algum lugar. Na casa de Gilberto Pereira de Freitas, de 43 anos, a polícia encontrou ainda este revólver calibre 38, com registro vencido, além de 48 munições de calibres 44, 32, 22 e 635. O técnico em telecomunicações preferiu não falar muito, só quis justificar a situação do carro roubado na casa dele. O que é esse carro? De um cara que dizia ser meu amigo. Ele deixou lá na sua casa? Uhum. Mas você sabia que esse carro estava irregular? Não. E agora, como é que fica? Esse cara que dizia ser seu amigo, veio te procurar, veio te dar alguma explicação sobre o que aconteceu? Com certeza não, né? Esse rapaz é assim. Ele pediu para largar o carro lá? Como é que foi? Foi. E você acreditou que seria um carro que não tivesse problema? Quer dar um recado para esse seu amigo, Gilberto? Não vai dar recado para a fantasma, né? Pode ter certeza que isso aí é conversa fiada, que nem existe amigo. Porque se eu tenho um amigo, o cara pede para eu deixar, emprestar a minha garagem na casa, para deixar um carro lá, e a polícia vem e descobre que um carro é furtado ou roubado, que está tudo irregular, mas na hora eu vou lá e levo a polícia na casa do tal amigo. Agora, se não existe amigo, agora se não existe amigo, daí você vai levar o que, né? Você vai ficar quieto. O tal do Gilberto Pereira de Freitas, Gilberto, fica quieto mesmo, se você quer, já está falando muita besteira. Presa autuada em flagrante, com uma caminhonete clonada, com munições e também uma arma, toda irregular. E mais um bom trabalho do pessoal da P2, lá na cidade de Cambé, o Gilberto vai amargar um tempinho de cadeia.